O programa Nugais de volta especial de skate em comemoração ao dia internacional do skate, o Go Skate Day. Só que agora a rapaziada vai dar uma conferida no primo do skate, que é o Patins In Line, onde o Felipeza teve a oportunidade de trocar uma ideia com o Jimmy, que é um maranhense que está se destacando lá fora nessa modalidade. Então vocês vão poder curtir aí e conferir essa matéria que é irada, que é Nugais. E aí rapaziada, eu sou o Felipeza e estou aqui na loja da Hora Underground com essa figura que é o Jimmy e a gente vai falar um pouco mais do que aconteceu com ele em SP, Nugais está no ar. Fala aí pra gente, cara, como é que foi essa história de sair de São Luís do Maranhão, ela está vivendo lá em SP, como é que está vivendo lá em SP? Então, foi mais ou menos no começo do ano de 2010, eu fui para participar de um campeonato, um campeonato clássico de Peruíbe, daí eu fui para o campeonato, tinha alguns amigos lá, e sempre tive a vontade de conhecer São Paulo e tudo, ver como é que era a cena, olhar os caras que eu olhava quando comecei a andar, olhava eles no vídeo, ver eles andando pessoalmente. Daí eu fui, dei o rolê no campeonato, conheci todo mundo, conheci a cena, conheci as pistas, a cidade, me encantei com tudo e tive que voltar para São Luís, eu voltei para São Luís, mas demorou acho que menos de dois meses e retornei para SP. O Jimmy vai contar um pouco pra gente qual a experiência de andar em SP, naquelas pistas maravilhosas que tem lá e o que aqui em São Luís não existe, né? A gente é muito limitado em relação à pista, né? Para atleta andar. E assim, o Jimmy está aqui e vai contar um pouco mais qual é o prazer, né? A satisfação de andar naquelas pistas lá em SP, inclusive na área dele, que está lá em São Bernardo. Fala para a gente aí. É, então, próximo do apartamento, onde eu moro hoje em dia, com uns 15 minutos a pé, eu posso desfrutar da maior pista da América Latina, pública. A pista, assim, sei lá, não tem igual, assim, é a pista dos sonhos mesmo. Tem transição, corrimão, voo para fazer carving, tem tudo. Tem full pipe até. E assim, a prefeitura de SP investe bastante, né? Porque eles não querem ver ninguém depredando as ruas, tudo. Daí eles investem bastante, tem muitas pistas, sempre tem pista nova inaugurando. E tem a de São Bernardo, que é a maior da América Latina. E por todo o estado tem, sei lá, incontáveis pistas. Eu já andei, acho que, em mais de 20 pistas. E tinha dia que eu andava, acho que em três pistas públicas, em bairros próximos. Infelizmente, que em São Paulo a gente não tem, né? A gente tem que ficar dependendo da chuva. Tem que, às vezes, a gente mesmo tem que reunir a galera pra comprar um cimentinho, pra passar lá nos buracos. Mas é isso, cara. Pra mim, andar lá naquelas pistas e tudo é um sonho meu, um sonho realizado. É lamentável, né? A gente aqui em São Luís, ouvir essas coisas de um atleta de ponta, certo? Aí, pessoal da Secretaria de Esporte aí, faz algo aí pra gente andar aí, rapaz. E falar bem também. A gente tá aqui se reprimindo aqui pra real... E o Jimmy... Tô com inveja desse cara, é sério, meu irmão. O cara vai pra Sampo andar nas melhores pistas, cara. Que legal, Jimmy, pode crer. Cara, já já vocês vão ver o rolê desse cara aí pelas ruas de São Luís, como nas antigas, tá entendendo? E a gente tem honra de te receber aqui no programa, no gás pra todo mundo. Valeu, rapaziada. Toma aí. Aproveitar a luz do dia, filmar num espico lá em Ribamar, que nunca ninguém andou, fez qualquer imagem. São José de Ribamar é o mesmo José, o capinteiro, pai odontínico de Jesus, esposo de Maria. Agora levou São José de Ribamar, porque a nossa cidade é banhada pelo mar. Aí chama, acima do mar. Ficando da igreja primeiro, depois o pico ali, que é tipo mirante, dá pra olhar o mar. Tem gap aqui atrás, corrimão, quina, gap ali também. Tem vários picos, muito louco em Ribamar. Programa no Gás, diretamente do São José de Ribamar, maior satisfação, prazer estar aqui, com esse povo maravilhoso. E a sessão vai começar. Jimmy, programa no Gás, loja da hora. é nóis. Estão ali pra dar um grau no cano, pra não travar o patins. com o Céreco, com o Céreco e o Céreco. Rolou 3 manobrinhas zerando tudo. Tá bom. O que pico agora? Um cano, mais inclinado, grande, com uma queda alta, mais clock rock. O que é isso? Tá, mas a escadariazinha não tem muitos degraus, é de boa, mas dá um gapzinho, foda o batente no começo. As lembranças, talho pequeno na mão, no braço, tem outro lugar aqui que eu não posso mostrar, mas é isso aí, patins street, sangue nos olhos, rua, concreto, olha isso aqui, esporte de homem. Poucos lugares que dá pra dar rolê de patins, ou de qualquer esporte de ação, e ao mesmo tempo poder deslumbrar no visual tão bonito. Litoral, as vantagens de morar no litoral, ser local do litoral. Depois da sessão em São José de Ribamar, agora será uma sessão nas ruas de São Luís, nos picos clássicos, onde eu aprendi a andar, na noite, com a lei vira noite, começa fim de tarde e vai até a gente aguentar. Isso aí, no gás. Litoral, as vantagens de morar no litoral. Litoral, as vantagens de morar no litoral.